O maior escorregador do mundo! Sim, aqui na Praia da Enseada, tô aqui com a Flávia, tudo bem? Tudo bom. Menina, quantos metros de altura? Olha o pessoal descendo, que beleza, que gostoso. Quantos metros de altura tem? Tem 16 metros de altura, 56 metros de comprimento. Tá rapidinho, Fábio, faz favor, vem cá. 16 de altura, 50 de comprimento? 56 de comprimento. Tá, tá com medinho, você vai nesse? Muita adrenalina, mas eu vou... Eu não rego em brinquedo, né? Tá com medo, rapaz! Me deixa preso mesmo? Não, 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 não. Me deixa preso? Eu não vou saber tirar, não, eu não sei tirar o negócio depois. Não, 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 não precisa, não precisa, só pra falar um negocinho aqui. Bom, a gente teve medo de ir no estilingue humano lá, ficou com medinho e tal. Aqui é mais tranquilo, aqui as crianças podem ir a partir de qual idade? A partir de 4 anos até 80, 90, até quanto aguentar. Ó, ainda dá pra você, viu? Até 90. Tá, tô dentro da idade que pode. E a marida louquinha, vai seduzindo de faca, mais de barriguinha. E em pé? Desce em pé, em pé. E em pé? Desce em pé, não cai até o final? Não, até o final não, você consegue chegar mais ou menos até aqui, assim, ó. Tem uma lombadinha ali que não dá pra descer em pé, mas dá pra escorregar. Ah, entendi, mas tem uma técnica que a gente consegue aprender ou é treino, muito treino? Não, de primeiro você não consegue mesmo, não tem jeito, porque você vai ter que vir deitado, você tem que deitar como se fosse uma prancha, pra depois você levantar. Então tá, fala pra gente, como que funciona, quais são os dias aqui na Praia da Enseada, praticamente em frente ao aquário, dá pra mostrar o aquário lá, a margem de fundo, ó? O aquário, o aquamundo, fala pra gente. A gente tá aqui na Praia da Enseada, das 10 da manhã até as 6 da tarde, todos os dias, direto até o Carnaval, até o final do Carnaval. Segunda a segunda? Segunda a segunda. Ah, entendi, é técnica de surf, então pra mim vai ser um pouco mais fácil, de acordo com o que eu tenho feito já, trabalho de surf, trabalho de... aquela tábua redonda com furinho no meio, qual que é o nome? Presidente Prudente, aquela região conhecida ali, Marachal Rondon, tudo perto ali. Presidente Prudente. Conheça aquela região toda. E aí, como que é? O pai pode vir com o filho? Quanto que custa? Pode vir a família toda, não tem nenhuma restrição, custa 3 reais uma escorregada e a gente faz 4 escorregadas por 10 reais. Tá bacana, tá rolando um descontinho ainda aí. Você vai dar quantas escorregadas? Super baratinho, né? Dá pra vir a família toda, descer todo mundo. Fernando, quantas o programa achar necessário, que eu... eu tenho coragem. Vai, moleque! Você é a putz grila! Que isso, ele arregou, velho? Aí já é o medroso, esse barriga assim de frente... De primeira, já vou? De primeira, não, de primeira. Eu vou. Eu já vou chegar pulando. Aí é risco e talvez uma irresponsabilidade tua, Fernando. Por quê? Tem que conhecer o terreno. Não, mas então eu vou uma sentada, vou a outra esticada assim e na terceira tu já me passa a técnica do interno. Pode ser. Mas tu vai pular com a gente também? Pulo sim. Desceu também? Maravilha. Não é só pra criança? Não. Muito bom. Lindo, muito gostoso. Já foi mais de uma vez. Recomendo pra todo mundo. Tem algum telefone ou a pessoa vem aqui direto? Bom, todo dia funciona, né? Todos os dias aqui na Prada Enseada, praticamente em frente ao Aquamundo. E os procedimentos agora são, vamos lá, vamos molhar, vamos molhar. Tem que dar uma olhada, tirar, tem que molhar, tem que molhar, tirar a areia do pé também. E aí agora então eu vou pedir pro Márcio pegar as imagens da gente subindo aqui e depois lá da frente descendo. Mas não vai ser só uma vez não, quero ver o Fabio Descrevani. Nossa, muito alto, olha a escadaria aqui. Para de frescura, vai lá. Tem que molhar um frio, eu não vou porque tá frio. Eu não vou porque tá frio. Eu não tenho medo nenhum desse brinquedo. Pode ser que você tá todo molhado, João. Porque o rapaz me molhou aqui. Eu não pedi por ele. Bom, teu nome? Felipe. Felipe é do Guarujá ou...? Eu sou de Presidente Prudente, só tô passando as férias aqui. Presidente Prudente, uma região muito agradável, lá próximo de aquelas outras cidades que tem do lado lá. Eu conheço. Fala pra gente aí, gostou do escorregador? Nossa, demais. É a primeira vez que você desceu? Primeira vez. Mas já vai descer de novo, não vai? Vou descer. Uma vez só é pouco. Uma vez é pouco. E você, foi também? Fui. Ficou com bastante medo, não? Não. Foi bem legal? Aham. Seu nome? Natália. E a senhora não vai também? Eu não, já passou a minha idade. A partir de quatro anos, até oitenta, noventa, até quanto aguentar. Já passou a minha idade? Nem eu também não tô muito confiando, não. Não, isso aí eu não tenho coragem, não. Vai logo, tem gente fazendo fila já, tá reclamando a idade, gente. Entendi. Ai, ai, ele já tava aqui, ó. Olha só, Michel, descendo sem ela em pé. Vem cá, Michel. Então, o esquema desce um pouquinho agachado. Desce de feito. Descendo, você vê que tá escorregando já que você tá indo. Tem que ser rápido, tem que ser rápido. Ó, vou fazer o seguinte, eu vou por você agora de novo lá. Quando tu fizer, que faz, aí já desce de novo e vem atrás. Beleza? Vamos lá. Não deu. Agora é a vez do Fábio. Vamos ver se ele vai ter coragem, ó lá. Vem, Fábio. Agora é a minha vez. Vamos descer de frente pra vocês verem a imagem da câmera, como vai. Joga um pouquinho de água aqui, meu brother. Pode jogar na câmera, pode jogar. Aê, vamos lá, vamos lá. Cheguei. Eu virei depois. Eu virei. Eu vi que você fez a manobra do meio, fez uma acrobacia ali, bem bacana. Bom, já chega. Intervalo? Intervalo comercial. Daqui a pouquinho. Aguanta. Vira, volta já.